Essa casa devia se debruçar nesses dias, senador Álvaro, para tentar responder a uma pergunta feita hoje pelo ministro Mantega, pelo menos está nos jornais. Ao sair ontem da reunião com a presidenta Dilma, ele fez a pergunta, que crise? Onde está a crise? Eu respondo daqui, senador Paim. A crise está nessa pergunta. Quando o ministro da Fazenda, diante dos indicadores que aí estão, pergunta que crise? Essa é a maior das crises, porque é a crise de que ele não está vendo a crise. E quando a gente não vê uma crise, não enfrenta. Quando não enfrenta, não resolve. A crise está, por exemplo, para que ele veja, no fato de que as medidas fiscais tomadas ultimamente geraram uma perda de receita de R$ 50 bilhões por conta das exonerações, sem o impacto que se esperava no aumento da produção. A crise está no fato de que, no ano que termina em abril desse ano, a produção industrial caiu 1,1%. E a produção total, como todos sabem, não deve chegar esse ano a mais do que 2%, quando no ano anterior e no ano anterior cresceu tão pouco. A crise está, portanto, no fato de que o ministro não está vendo, que o crescimento não está vindo, apesar das medidas que são tomadas do ponto de vista fiscal. Achando que o crescimento vem da redução do preço que viria da redução de impostos, quando nem quer dizer que a redução de impostos leva a uma redução de preço, porque isso depende se a demanda está alta ou não está, e nem quer dizer que esses impostos se transformem numa queda de custos do empresariado. A prova é que não houve o retorno que se esperava. A crise está em uma inflação de 6,5%, 2 pontos a mais do que a meta de 4,5%, no patamar superior de 6%. Essa é uma crise que não precisa se perguntar. Basta ir ao supermercado, basta ir às lojas, basta observar as indústrias, especialmente as indústrias de transformação. E ainda o ministro pergunta que crise. A crise está, por exemplo, no fato de que o saldo comercial, que foi de 20 bilhões no ano anterior, caiu agora para 7,7. De 20 para 7,7. E a gente sabe que é esse saldo que serve para compensar e pagar os juros, que é muito mais do que o saldo de 20. E agora vai ser muito mais ainda do que o saldo de 7. Porque o que acontece, que a gente vê, é que, por conta disso, a poupança fica em 14,1%. Essa é a crise, senador. A crise de uma poupança insuficiente para oferecer os recursos do investimento que levariam a aumentar a produção. A única forma de impedir a inflação. O senador Paim é um dos grandes baluartes aqui da defesa dos aposentados. Ontem eu conversei com ele. Não adianta aumentar salário de aposentados se não se controla a inflação. Porque o primeiro segmento da sociedade que sofre com a inflação é o aposentado. Porque os trabalhadores na ativa, eles conseguem reajustes. Perdem, mas recuperam. Se desorientam porque não há um padrão de troca na sociedade que mereça credibilidade, mas eles conseguem recuperar. O aposentado não. O aposentado, para conseguir o reajuste, ele sofre muito. Há pouco eu lia que, na Alemanha, durante a inflação, na Rússia, na inflação, os generais que tinham lutado na guerra pediam esmola na rua porque viviam do soldo de aposentado general do Exército. Que era alto, mas que a inflação correu tudo. Por isso, senador Paim, eu acho que o senhor deve ser um dos grandes baluartes da luta para combater a carestia que virá da inflação. Mas eu passo a palavra ao senador Aloysio, que pediu uma parte. Antes, dizendo que depois eu vou continuar falando qual é a crise para o ministro Mantega. Senhor senador Cristóvão Boca, apenas para acrescentar mais um dos malefícios da inflação, essa longa lista que a vossa excelência vem desfiando, esse bom discurso, como sempre, que afeta ao trabalhador na atividade. Me refiro ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que é patrimônio do trabalhador. É uma poupança que fica ali guardada e que é utilizada pelo trabalhador quando perde emprego, quando vai financiar uma moradia, quando quer fazer um investimento num fundo de privatização, etc. Ora, os dados que se têm são poucos, porque aquilo é fechado, é uma caixa preta, nem os próprios membros do Conselho Curador têm acesso aos dados efetivamente, que retratam a situação efetiva do fundo. Mas a informação que eu tenho é que entre 2003 e 2010, o trabalhador brasileiro perdeu 34,4% do saldo do FGTS que tem direito, porque a correção do fundo é baseada na TR, mais 10% ao ano, o que não leva em conta a inflação do período, que naquele período, medido pelo IPCA, foi de 5,22%. E agora é bem mais. De modo que esse patrimônio do trabalhador na atividade está sendo corroído aos poucos pela inflação e também pela utilização temerária desse fundo por parte do governo para financiar a fundo perdido, programas meritórios, mas que não deveriam ser financiados com o FGTS, como é o caso do Minha Casa Minha Vida. Obrigado, senador. Realmente, eu creio que esse é mais um item que eu não tinha pensado na hora que preparei o discurso, mas realmente deve ser incluído. Mas, continuando àqueles que eu imaginei, a crise está no fato de que a dívida que, no ano passado, em 2010, era de 53,3% do PIB, em abril desse ano chegou a 59,2%. 59,2% é a dívida bruta. Até porque a dívida líquida, o governo sempre diz que é pequena, mas através de mecanismos de contabilidade criativa. que não dá para garantir que, de fato, é aquela a taxa, a dívida correta. E aí vem mais uma razão da crise, senador Luiz. A crise vem dessas manipulações com contabilidade criativa, porque elas provocam a degradação da confiança dos agentes econômicos. Porque se o governo manipula alguns dados, pode manipular muitos outros. e os agentes ficam sem saber qual é a orientação que eles vão ter para seguir o mapa de seus investimentos. A crise está, por exemplo, nas contas públicas, que tinha um superávit primário de 3% e que agora será apenas de 1%. Mesmo os 3% não era capaz de cobrir todos os custos quando a gente incluía os juros da dívida. Agora, a gente vai ter que aumentar a dívida para cobrir o pequeno nível do superávit primário que o Brasil vai ter. Isso vai elevar a dívida, mais uma vez vai derrubar a confiança. Aí diminuem os investimentos. Aí, mais uma vez, termina ampliando, no verdadeiro círculo vicioso que foi criado no Brasil, pelo uso excessivo, eu diria mesmo irresponsável, de pacotes pontuais e conjunturais. Sem a perspectiva geral da economia, nem o longo prazo que ela deve seguir. O emprego, por exemplo, que é um ponto que temos que reconhecer, que o ministro Mantega tem conseguido manter, mesmo com toda a crise internacional. Mas esse emprego, ele está aí em véspera de começar a sofrer por falta de investimentos. Ele está aí porque as desonerações não têm gerado novos empregos e gera uma perplexidade do empresário que não sabe em que setor investir. E aí o emprego está ameaçado. Mesmo esse setor que é positivo da economia, que é o desemprego baixo, ele está ameaçado também quando a gente olha a perspectiva de médio e longo prazo que não cresce emprego quando os empresários não têm confiança de investir. A crise está no real em relação ao dólar, por exemplo. Basta ler os jornais e ver o processo de diminuição do valor do real, que pode trazer um lado positivo na dinâmica da produção industrial na concorrência, por exemplo, com a China, mas trará certamente um aumento da taxa de inflação. As causas da crise, senador presidente, e eu peço mais uns dois minutos, estão no descontrole dos gastos públicos, no uso pouco responsável de incentivos ao consumo, sacrificando as contas públicas e desincentivando a poupança. A crise está em uma política industrial antiga que visa a competitividade como questão de redução de custo e não como fruto da inovação. O governo não percebeu que é preciso inovar para reduzir custo e, com isso, impedir que a demanda pressione os preços. Porque procura-se muito saber a causa da inflação. Mas é tão simples, é uma questão de aritmética. A demanda é maior do que a oferta, o preço sobe. O que a gente tem que procurar saber é por que a demanda é maior do que a oferta. Por um lado, pelos incentivos ao consumo, inclusive taxa de juros e prazos muito convenientes, que endividam os indivíduos, mas aumenta o consumo, e também por causa de falta de poupança e de investimento. Está na perda de credibilidade dos agentes econômicos por todas as razões. Essa perda de credibilidade é preciso que se veja como é aí que está a crise. Sobretudo, a crise está em não ver a crise e não saber o que ela está causando, criando uma euforia que, por ser falsa, sem base, agrava a crise que se nega à existência. Vossa Excelência, se permite, senador Cristóvão. Senador Suplicy, com muito prazer. A ponderação de Vossa Excelência é relevante, mas eu tenho a impressão que, quando o ministro Guido Mantega pergunta sobre qual é a crise, é porque ele está levando em consideração alguns elementos que são positivos. Positivos da evolução da economia brasileira. Minha impressão é que ele se baseia em elementos que são positivos da economia brasileira. Poderíamos citar que a taxa de desemprego é das menores, desde que, quando tem sido medida a taxa de desemprego, nas seis regiões metropolitanas do país, que a taxa de crescimento, ainda que aquém daquela que gostaria, mas ela é positiva e ele tem a perspectiva de que poderá ser muito incrementada no próximo semestre e no ano que vem. E que ele tem confiança também que a taxa de inflação, que subiu ao teto de 6,5% da meta fixada, 4%, ela ainda é considerada dentro da meta do Banco Central. Mas eu acho que são importantes as reflexões de V. Exª. E, a respeito do tema que V. Exª. está colocando, sobre o quanto que deveria ser definida, seja o aumento da demanda, o aumento dos investimentos e tudo, eu queria aqui fazer uma recomendação. Hoje, o ex-ministro Antônio Delfi Neto escreve na Folha de São Paulo um texto denominado Equilíbrio. Ainda há pouco eu comentava com o senador Armando Monteiro, que também chamou minha atenção para este texto, e que trata o assunto como a de um economista muito bem informado. E, inclusive, ele faz a sugestão de que possamos ler o artigo de Christopher Sims, Prêmio Nobel de Economia, na American Economic Review, recente. Então, acho que também essa consideração feita pelo ex-ministro Antônio Delfi Neto pode ser lida com proveito por todos nós. Mesmo cumprimento. Senador Rondofi, eu gostaria de ter mais um tempo, porque esse assunto mereceria, sim, não porque eu estou falando o debate. Eu queria responder ao senador Suplicy, que colocou três pontos. O primeiro é o do desemprego. Eu próprio reconhecia que esse é um aspecto positivo do esforço feito pelo ministro Manteiga. Mas, quando a gente olha no presente e manteve-se o emprego, quando a gente olha perspectiva, por conta da falta de credibilidade, por conta do desequilíbrio das contas, por conta de diversos fatores, não dá para comemorar a estabilidade do nível do emprego. No que se refere ao crescimento, não dá para comemorar essas taxas de crescimento, mesmo que sejam menores ou maiores do que alguns países do mundo, como a China. Desculpe, como alguns países, tipo Estados Unidos e países europeus. Não dá. Não dá pela dinâmica demográfica brasileira, que faz com que a renda per capita fique pequena. E não dá, sobretudo, porque nós partimos de um patamar muito baixo. Esses países estão em um patamar muito alto. O Japão se dá o luxo de ter crescimento zero há anos. E a qualidade de vida do povo japonês não cai. Diminui um pouco o consumo. E, finalmente, sobre a inflação. Eu quero dizer aqui que é muito provável, senhora Luísa, que nos próximos meses realmente tenhamos um alívio da dívida. Tenhamos uma melhoria das contas. E aí é que vem o meu medo. Porque uma pequena melhoria é capaz de cair-se outra vez na euforia geral. E a euforia é inimiga da economia estável. Como numa casa também. Você é muito eufórico com o seu salário, você tende a se desequilibrar rapidamente. Vai melhorar. A economia, conjunturalmente, não vai piorar nos próximos meses. Mas essa melhoria será negativa para o médio e longo prazo se nós não percebermos que ela é circunstancial, conjuntural. Ela não é estrutural e ela não acena para o futuro. Essa é a crise. Obrigado. Obrigado.